Bem-vindo, o meu nome é Sila Correia e estamos na primeira edição da rúbrica Tendências, com a colaboração do Jorge Leal e Carlos Lopes. Nesta rúbrica iremos abordar tendências de mercado, da comunicação, do marketing, inovação, cultura, educação e muito mais. A partir de hoje teremos um enorme prazer estar todas as sextas-feiras, às onze horas, com repetição às dezoito, junto dos nossos queridos ouvintes da RCI e RCS. Hoje temos em estúdio um convidado especial, o CEO da RCI e RCS e também da ABSS, que é uma empresa de tecnologia e inovação, Rafael Raimundo. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso programa Tendências, que é um privilégio que temos na primeira edição. E antes de mais gostaríamos de agradecer a possibilidade de nos integrar esta rúbrica com estas temáticas nas suas rádios. Gostaríamos então de lançar aqui a primeira questão acerca das novas tendências. tendo em conta as novas tendências de comunicação e de mercado, fale-nos um pouco dos desafios que se sente no mercado. Antes de mais, bom dia a todos, a Ciela, ao Jorge e ao Carlos. Obviamente que neste momento eu agradeço o convite por estar aqui presente nesta primeira edição das tendências e que seja a tendência de muito sucesso para as rúbricas que virão no futuro e para os temas que vão abordar, que sem dúvida são uma mais-valia para todos que nos estão a ouvir. Naturalmente que como responsável hoje de direto das rádios RCI e RCS, a Radiocultura de Saia, onde estamos a transmitir em cadeia, naturalmente que a nossa preocupação é sempre trazer mais valias aos nossos ouvintes e nem sempre com o aspecto publicitário que é a nossa única fonte de renda. Bom, em relação à sua pergunta e indo a esse tema em concreto, as novas tendências, principalmente as tendências de comunicação, é de facto um aspecto que tem marcado muito, acho que de uma certa forma toda a sociedade em geral, não apenas a comunicação social, neste caso a rádio, mas toda a sociedade em geral. Em específico na rádio, os últimos, eu diria que os últimos cinco anos têm sido cruciais no que concerne às tendências de comunicação e à evolução tecnológica, que está tudo intrinsecamente associado. e falarei talvez nos últimos dez anos com a proliferação da internet em ligações com capacidade, com maior largura de banda, que permitia, por exemplo, que foi o nosso primeiro passo de comunicação extra-sinal de rádio, a transmissão online. Como é do conhecimento de todos, as duas rádios são rádios locais, que são rádios que estão limitadas, por lei, a uma ação geográfica, portanto, nós temos um raio de ação limitado, não porque não queiramos transmitir para mais longe, mas porque as nossas licenças assim o determinam. E, de facto, a transmissão online, portanto, esse aspecto que eu relacionaria mais ou menos com os últimos dez anos, estamos a falar de 2006, 2007, quando começámos a ter larguras de banda nos acessos à internet, as primeiras placas de acesso móvel à internet de 128K, aquelas placas PCMC que colocávamos naquelas ranhuras laterais. Perfeitamente. E, portanto, começámos a ter a possibilidade, de repente, de alargar os nossos horizontes em termos de ação. E há um tema que é muito interessante, que podemos falar mais à frente ou em outras circunstâncias, que é a questão do imigrante, que é a questão do ouvinte que, até então, não nos conseguia ouvir, porque era de Viseu, era de Ceia, era da Guarda, era da Zona, estava na Suíça, na França, na Alemanha, onde fosse, e não tinha a possibilidade de nos ouvir, porque estava longe. E, de um momento para o outro, com a transmissão online, começou a ter essa possibilidade. Portanto, isso só aí foi logo um passo muito importante para a rádio. Para conseguirem abranger o mercado da saudade, digamos. O mercado da saudade. E passámos a transmitir para o mundo inteiro, ao fim e ao cabo. Onde houvesse internet, e hoje onde há internet, nós passámos a transmitir. O que é que eu acho que hoje aconteceu, e dos últimos cinco anos para cá, com a proliferação de outros meios de comunicação? As redes sociais, indiscutivelmente, tiveram, e têm tido, e têm um papel absolutamente fundamental, em qualquer área de negócio, e muito mais na comunicação. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o Google+, o LinkedIn, mais de um aspecto profissional, têm feito, têm desviado, até por vezes, as atenções do meio tradicional, que é o FM. Eu atrevo-me mesmo a dizer que o FM, hoje, representa, não a totalidade da nossa comunicação, mas uma parte. Uma parte. Uma parte. Porquê? Porque temos o aspecto online, que transmitimos o mesmo que é o FM, mas poderíamos fazer diferenciado, e há quem o faça, consoante os tipos de mercado que queremos atingir, mas temos também o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram, as fotografias que os ouvintes nos enviam, e postamos na nossa página do indivíduo que está na Alemanha, vem a trabalhar e coloca uma foto, depois o ouvinte que está no Brasil comenta, e cria-se ali aquilo que hoje em dia até chamamos de elo de amizade, entre os ouvintes. E, portanto, tem havido uma diversificação muito grande nos meios de comunicação da nossa própria comunicação, em que não é só o FM. É óbvio que isto lança desafios muito grandes. Naturalmente. Porque requer, acima de tudo, mão de obra, e vamos aqui falar em termos empresariais, requer quem alimente todo esse conteúdo, embora hoje em dia já exista algoritmo para que tudo seja feito de forma muito automatizada, mecanizada, as plataformas são partilhadas, mas exige sempre o lado humano que alimente tudo isto, porque, ao fim e ao cabo, temos uma pessoa humana do outro lado a ouvir, e o que é que quer ouvir? Quer ouvir entretenimento, mas também quer ter informação e quer ter companhia, quer ter amizade, quer ter aquele elo, que é o que nós tentamos proporcionar. Muito bem. Rafael, mas falou em algumas estratégias digitais, claramente, e são as tendências. Temos um especialista em marketing digital, aqui como colaborador da nossa rubrica Tendências, e como é que, num mercado local como Viseu, as pessoas ou os ouvintes interagem com essas novas tendências? Olha, interagem muito bem. É óbvio que, por vezes, não é fácil, não é fácil nós, para o auditório que temos, ou uma parte dele, chegar até lá com meios alternativos de comunicação. Um exemplo prático, nós temos aplicativos, fomos uma das primeiras rádios locais, a nível nacional, a ter aplicativos exclusivos para os telefones, para os iPhones, para iOS e Android, e, portanto, e é um meio que nos permite obter um dado estatístico muito interessante em relação aos downloads que são efetuados da aplicação, onde é que é feito, as horas em que são feitas, os tipos de telefones que são feitos, e isso depois dá-nos elementos que nós, no FM, não temos. Isto para dizer o quê? Que há determinados aspectos desse nosso trabalho digital, desse nosso trabalho de comunicação, que não é fácil chegar num meio local. Obviamente que uma estação de Lisboa, uma estação de Porto, como tem uma abrangência muito maior, e tem um auditório urbano, que tem outra capacidade de absorção das tecnologias, naturalmente, do que um meio local. Mas, eu iria dizer curiosamente, mas não é a palavra correta, acho que o nosso auditório adaptou-se muitíssimo bem, à evolução, que atenção, é uma evolução gradual, exponencial, porque nós vamos de acordo com, obviamente, as tendências tecnológicas, e se falarmos há 10 anos atrás em Facebook, lembro-me do Wi-Fi, da Microsoft, ou o Orkut da Google, o Facebook era algo desconhecido. E, portanto, fomos acompanhando as tendências do mercado. E, hoje em dia, acho que não há ninguém que não tenha uma página, pelo menos do Facebook, acho que isso já é quase que obrigatório. Atingimos a todos? Não. Isso é uma utopia, acharmos que vamos atingir a todos, porque nem todos têm, nem todos os ouvintes da rádio têm acesso ou interesse no Facebook, por exemplo, ou nem todos os ouvintes da rádio o fazem através da internet, vão buscar sempre o FM. Portanto, isto obriga que tenhamos uma intervenção completa em qualquer um dos meios que nós trabalhamos. Rafael, referiu há momentos atrás que, efetivamente, o mundo digital está a tomar conta dos ouvintes do FM e começa a haver uma humanificação da ligação entre o ouvinte e a rádio. Com estas suas palavras, acha que o FM tem os dias contados ou estamos a trabalhar no sentido de que o FM seja mais um serviço que é prestado para captar o maior número de audiências? Seria um pouco estranho da minha parte dizer que o FM teria os dias contados, não é? Mas eu não vou... Vamos lá ver. O FM, o AM surgiu, o FM sobrepôs, isto apenas um spin-off muito rápido técnico veio o DAB, o Digital Audio Broadcast, que não chegou a vingar tecnicamente devido aos elevados custos. Eu julgo que o FM desapareceu por completo não vai acontecer. Não vai acontecer até porque é uma forma muito económica e fiável de transmitir a comunicação. Provavelmente nenhum de vós tem essa perceção e com certeza todos os ouvintes também não terão. A rádio, seja ela esta ou qualquer uma outra, em Portugal, e sei que na Comunidade Europeia também tem essa legislação, tem por obrigação, entre outras obrigações pelas suas licenças, tem a obrigação de ser o veículo de comunicação em caso de emergência e catástrofes públicas. Portanto, vamos imaginar, passa um tornado por Viseu, arrebenta com as linhas elétricas, com as comunicações, nós somos obrigados, nunca o fizemos, porque felizmente nunca tivemos um tornado em Viseu, mas somos obrigados por lei, e falo-lhe com todo o gosto, obviamente, em fornecer os meios da rádio, por exemplo, à proteção civil, aos bombeiros, à polícia, para fazer comunicados, etc. Portanto, eu acho que o FM, acrescenta sempre. Como ele é, não vai desaparecer. Agora, que a sua importância tem vindo a diminuir, sim, obviamente, tem vindo a diminuir, porque há um conjunto de outras, de outros meios de comunicação, que já estão a substituir de forma gradual a audição pelo FM. E isto é muito fácil de perceber. Se nós temos uma página da internet, o site da rádio, onde o ouvinte sabe que pode ir, vê as notícias de Viseu, antes disso, clica, põe a rádio a tocar, está a ouvir a rádio, está a absorver as notícias de Viseu, está a absorver as fotos de Viseu, no nosso caso em específico tem câmeras que transmitem imagens em direto de Viseu, que basta ela ficar offline um dia e recebe-se meia dúzia ou mais de e-mails a dizer que a câmera está desligada, liguem-me lá isso, se faz favor. E portanto, há aqui já um perfil de ouvinte que já não é ouvinte, é ouvinte... Interage. Interage com a página, com o Facebook e tudo mais. Portanto, eu não diria que vai acabar, mas que está a ter substitutos, está a adaptar-se à realidade dos novos meios que vem surgindo. Aproveitando a questão do Carlos relativamente a este fim anunciado ou não, pelos vistos não, da antena tradicional, que outras inovações tecnológicas, que já vimos que há aqui uma evolução tecnológica pautada pela introdução da internet e outras tecnologias. Enquanto gestor de um negócio, Rafael, qual o potencial da inovação para acrescentar valor? No nosso caso em concreto, acho que é fundamental a evolução tecnológica para, acima de tudo, estabelecer uma interação cada vez maior. porque, se repararem, a rádio até então era um canal unidirecional de comunicação. Nós comunicávamos apenas e somente com o ouvinte e não havia o retorno. E até, e eu acho, e para mim o futuro deste meio em concreto passa por acrescentarmos o canal inverso, acrescentarmos a tal bidirecionalidade, a bidirecionalidade, que depois pode ser colocada em várias formas. Desde a interação com as páginas das redes sociais, com os comentários, as mensagens que recebemos diariamente com os pedidos musicais, porque há uns anos atrás eram os chamados discos pedidos. Nós não temos hoje os discos pedidos no conceito de atendermos o telefone e pôrmos a Dona Rosa no ar ou a Dona Silvina ou o Sr. João a pedir, a dedicar. Temos o Facebook, é muito mais fácil mandar. Vamos implementar isso nas nossas aplicações móveis. Vamos passar a ter, está já pronto a ser implementado as chamadas push notifications, que são as interações que nós enviamos para as aplicações com promoções, com informações, com agendas, com tudo. O ouvinte vai ter a possibilidade de responder, responder com texto, responder com áudio, responder com imagem. não é? Portanto, o ouvinte poderá na sua aplicação ou na internet, porque lá está o FM, não nos permite isso, essa bidirecionalidade. Exatamente. Está a passar, vê uma fotografia, gira, entra na nossa aplicação, basta tirar a foto, envia, recebemos automaticamente, está no Facebook, está na página, tudo automático. E, portanto, esta bidirecionalidade acho que é o futuro e, obviamente, que estes novos meios de comunicação e as novas tecnologias vão nos permitir isso. Naturalmente. Ou seja, é mais uma forma de acrescentar valor também aos vossos clientes. Nas propostas comerciais, da interação, é mais uma forma de promover e publicitar os serviços dos vossos clientes. Rafael, naturalmente que estamos e, como referiu e muito bem, numa cultura convergente e participativa em que utilizam precisamente essa bidirecionalidade de comunicação. Mas tenho aqui algumas dúvidas relativamente às rádios locais e como a RCI e a RCS detêm o know-how de competências da parte do Rafael e porque integra uma empresa como parceira estratégica à ABSS, que é precisamente uma empresa da área de inovação e tecnologias. Mas as rádios locais que não têm este valor acrescentado, como é que conseguem acompanhar estas tendências de mercado em termos de orçamento que sabemos que cada vez é mais reduzido e têm que recorrer cada vez com maior dificuldade a outras dinâmicas, digamos assim. Não é fácil. A realidade da rádio em Portugal é uma realidade algo complexa. Primeiro porque houve um erro grande no passado e isto remonta a 87 quando o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulgou, portanto, a legalização de todas as rádios piratas em Portugal. foi bom por um lado, foi mau por outro porque foi feito sem controle e, portanto, o espectro radiofónico em Portugal está sobrelotado. Há demasiadas estações e há estações, existem estações em localidades que economicamente são inviáveis porque, ao contrário do que muitos possam eventualmente pensar, a única fonte de renda comercial de uma rádio é a publicidade. Portanto, não há qualquer outro tipo de renda, digamos assim. E têm acontecido, portanto, encerramentos, portanto, muitas rádios a serem encerradas por inviabilidade económica. Há aqui um aspecto que é muito importante. Não é só esta bidirecionalidade e esta interação com os ouvintes não passa apenas pelo meio digital. E nós sentimos muito isso. Passa também pelo contacto direto, físico com o auditório. Portanto, a rádio passa também a estar presente na rua, a ser vista e não apenas a ser ouvida. As intervenções de rua, os programas temáticos, nós temos trabalhado em algumas áreas de programas aqui na rádio em que fazemos as gravações e as transmissões em direto em loco nas festas, nas festas do queijo, nas festas da castanha, enfim, todo o tipo efeitio em que vamos lá e, portanto, há esse contacto direto. Agora, obviamente que as rádios ao não terem condições e muitas delas não têm, torna-se sempre muito complexo atingirem ou seguirem estes novos meios de uma forma profissional, porque poderá parecer fácil, mas não é. E, portanto, nesse sentido, é como diz o ditado antigo, quem dorme no ponto perde o autocarro. Perde o autocarro. E, obviamente, que existem empresas porque a rádio é uma empresa como outra qualquer. Não tem qualquer diferenciação empresarial. É uma empresa que paga os seus impostos da mesma forma como todos nós pagamos, a segurança social, a luz, o telefone, a água, enfim, e, portanto, têm que trabalhar no prisma de conseguir, é um facto que o contacto que eu tenho com as rádios há muita imaginação, não é? E, portanto, às vezes desenvolvem-se iniciativas muito interessantes com poucos meios. Com poucos meios. Com poucos meios, não é? Mas, efetivamente, chegarmos a um patamar de o ouvinte estar a ouvir uma canção no aplicativo, apertar um botão de gosto e os servidores reconhecerem que aquele número gosta daquela música e sempre que a canção, quando for emitida a próxima vez, cinco minutos antes, enviam um push notification a avisar a sua canção, o preferido vai passar em cinco minutos. Isso é uma interação que, obviamente, requer investimentos. Investimento. Efetivamente, por acaso, o Rafael está a falar e isso é uma das tendências também do mercado que é as empresas e sendo a rádio uma empresa estar perto do público e o facto de estar perto do público cria a notoriedade e vai fazer com que as pessoas reconheçam na própria rádio uma mais-valia e acrescentem esse valor. Nesse sentido, podíamos lançar um desafio a que toda a gente que fosse ao Facebook da RCI fizesse um like na nossa rúbrica para que esta tendência continue a ser uma tendência progressiva de grandes sucessos. Fica o desafio para irem ao Facebook do Facebook da RCI. É só procurar RCI e encontram logo no browser. Façam um like que teremos todo o gosto em partilhar depois convosco. Um grande desafio, Carlos. Estamos a falar com o Rafael que é o CEO da RCI e com alguma pesquisa de mercado chegámos à conclusão que a RCI é naturalmente a única rádio local de Viseu e que já está no mercado há 35 anos. Ou seja, enfrentou aqui grandes desafios, naturalmente, e abraçou este projeto desde muito cedo. o que é que nos tem a dizer acerca desta evolução e que acompanhou nitidamente todas as tendências de inovação, de comunicação, de dinâmicas? A RCI há aqui sempre opiniões divergentes dentro do meio de jornalistas e locutores que fizeram parte da rádio nessa fase no que toca a data exata do início da primeira emissão pirata. Portanto, estamos a falar de emissão pirata. A emissão legalizada só começou em 87 ou 89. Agora, falha-me a memória, foi um dos dois anos em que foi a tal promulgação das rádios piratas. Efetivamente, foi quando começou a emitir, não é? Sim, mas a RCI já emitia o Rádio Clube do Interior, o antigo Rádio Clube do Interior, embora eu nessa altura era miúdo, não tinha contacto. Começou as suas emissões piratas a mais fidedigna em 82. Portanto, faria os tais 35 anos e, portanto, os primeiros ensaios de emissão pirata foram em 82. Eu só me aproximei à rádio mais no aspecto técnico para o ano de 94, 95, quando estava na altura, em simultâneo com o curso no técnico em Lisboa e, portanto, desde então, tenho vindo a acompanhar tecnicamente toda esta evolução e é uma mudança absolutamente radical. Portanto, as pessoas não têm a noção que antigamente a rádio fazia-se com leitor de cassetes. Com certeza, a maioria dos jovens hoje desconhece sequer o que é que isso é, mas eram as cassetes de arranque rápido para a emissão da publicidade. Portanto, cada spot de publicidade era uma cassete em que nós tínhamos uma estante com 100, 150 cassetes numeradas e havia um indivíduo que trazia um papel em folha de cálculo em que às 10 horas tem que passar a cassete 22, 74, 65, 32 e por aí a fora. Depois começámos a pôr as cassetes e por aí a fora. Hoje em dia, não, hoje em dia a parte informática absolutamente tomou conta da gestão da rádio, não é? E, claro, quer dizer, os 35 anos são importantes porque marcam um caminho que esta rádio teve e que tem tido desde que começou a emitir. Com assistência no mercado também, É óbvio que é uma rádio que numa altura inicial de legalização foi a rádio que obtive a maior frequência. eu não me recordo especificamente porque era muito miúdo mas tenho relatos nesse sentido que a RCA na altura adquiriu ganhou em concurso a maior frequência com maior potência de emissor e, portanto, era uma rádio com quatro veículos permanentes da empresa e cerca de 30 funcionários. Portanto, eram outros tempos eram outros tempos de mercado a concorrência era inexistente não havia internet não havia Facebook nem nada disso não é? E, portanto, a rádio nesses últimos 35 anos tem sofrido altos e baixos como em qualquer como em qualquer empresa e qualquer órgão E agarrou-nos a oportunidade das novas tendências e nota-se nitidamente que o Rafael com este acompanhamento abraçou o projeto e transpira de uma forma muito visível a paixão que sai pela rádio pelo projeto e faz todo sentido e desde já os nossos parabéns. Muito obrigado. Ou seja, Jorge se tens alguma questão para colocar. Relativamente a estas mudanças constantes do mercado em que falou também da regulamentação forte no entanto já percebi que há um esforço da sua parte para passo a passo estar um pouco à frente em termos de dinâmicas e criar um envolvimento que não passa apenas pela pela emissão não é? Claro. E penso que é um bom uma boa conclusão para o nosso primeiro programa o que é que tem mais a dizer acerca disto? Lá está esta questão esta questão das novas tecnologias em concreto as tendências das novas tecnologias nós não sabemos me perguntar muito sinceramente eu como como técnico de formação na área técnica em engenharia eu tenho uma visão muito peculiar daquilo que vai ser daqui a 50 anos a sociedade mas temos que pensar um passo de cada vez para não nos atropelarmos eu acho que o importante não só na rádio como em qualquer outra empresa mas na rádio tem essa particularidade nós temos que estar um bocadinho à frente temos que estar um bocadinho à frente e temos que estar atentos ao que os outros grandes porque este é um aspecto que é muito importante e que já foi focado pela CILA muito bem que nós também nos limitamos não só à nossa área geográfica mas também às nossas capacidades financeiras porque nós ideias elas têm elas existem e são muitas mas por vezes temos que adaptá-las por vezes não permanentemente têm que ser adaptadas à nossa realidade empresarial e portanto o que é que temos que fazer temos que estar atentos ao que fazem os outros aos conceitos que estão estabelecidos existe um conceito fantástico de rádio uma mistura de rádio televisão que está a ser desenvolvido na Holanda por exemplo agora com uma estação a N3FM em que a transmissão online da internet é um mix de vídeo e áudio e cada vez que o locutor fala o sistema automaticamente visiona o locutor com câmaras de alta definição e passa à música seguinte automaticamente coloca o vídeo do cantor portanto há aqui uma mistura portanto obriga-nos a nós a estar atentos ao que os outros fazem não no sentido de copiar mas no sentido de concordarmos e até irmos um bocadinho mais além claro sempre com a limitação que o meio nos impõe ou seja sentir o pulso do mercado e implementar estratégias viáveis para a escala neste caso da RSI claro que sim e pensar grande sempre naturalmente o Rafael está de parabéns porque com estas dinâmicas passa a ser uma referência de um órgão de comunicação ao nível nacional não sei se será tanto mas de qualquer forma obrigado e é um orgulho local ter um administrador com esta visão e com esta dinâmica e com toda a certeza que irá acrescentar esse valor todo e estas dinâmicas estas novas tendências aos órgãos de comunicação quer a RCI quer a RCS e cá estamos nós para fazer parte destas dinâmicas e com toda a certeza o nosso programa vai ser também uma mais-valia para a RCS e para a RCI e todos os ouvintes que temos todo o prazer em partilhar projetos aliado às novas tendências sempre eventos marcas portanto está tudo em cima desta mesa futuramente todas as sextas-feiras Carlos só agradecer ao Rafael por esta excelente entrevista e por ficarmos a saber conhecer um pouco mais da RCI e da RCS e do que é que nos espera as tendências na rádio começámos muito bem temos um pontapé de saída excelente esperamos pelos nossos ouvintes na próxima sexta-feira mas passo a palavra à Sila para finalizar eu gostava de só não querendo maçar mas Rafael o que é que lhe diz as novas tendências? as novas tendências a mim pessoalmente o que é que a palavra o que é que diz novas tendências? enquanto enquanto administrador de empresas novas tendências o que é que lhe diz? é um sentido muito lado porque para mim novas tendências acima de tudo associo logo a evolução tecnológica novas tecnologias eu tenho esse lado porque é a minha área de formação naturalmente e é o que e é o que gosto de fazer e quando falo em novas tendências falo nesse sentido eu acho que quando se fala em novas tendências acima de tudo fala-se em novos comportamentos porque não adianta nada e vou falar aqui num sentido mais abrangente mais global não adianta nada investirmos em novos meios de comunicação porque comunicar tem que ser comunicar bem não basta comunicar temos que comunicar e comunicar bem não basta investirmos em novos meios em novos recursos se o ouvinte não absorve essa informação portanto acima de tudo é as novas tendências de comportamento da sociedade é lógico que nós também a nossa tendência ou a nossa obrigação é ensinar reencaminhar o ouvinte onde queremos ou achamos que deve ser o próximo caminho mas se o mercado o mercado pessoas a sociedade tiver um comportamento contrário não podemos nadar contra a maré e também de uma forma mais abrangente portanto essas tendências é uma área também que é uma tendência que é o marketing relacional que iremos ter a oportunidade de ter também uma rúbrica com essa temática e com um especialista direcionado que nos irá dar mais detalhes acerca disso portanto e por hoje finalizamos a nossa primeira edição das tendências obrigada Carlos obrigada Jorge obrigada Rafael por tudo e voltaremos com mais uma rúbrica das novas tendências já na próxima sexta-feira não perca obrigada obviamente só para complementar que o programa estará não só disponível no FM mas também no online em direto em offline em podcast no site e em vídeo também seja no site ou nos aplicativos móveis portanto lá está que é a prova das novas tendências as novas tendências faça um like não esquecer fazer um like partilhar esperamos por vocês e sucesso boa sorte até sexta obrigada obrigado bom dia